Salve rapaziada, tamo no retorno fobid mobile Eita mané, ta vindo dois... Duas bonequinhas caindo pra brincar comigo do jeito que eu gosto Quanto tempo ai rapaziada, que nostalgia Será que vai ser o retorno? Vamos ver se eu consigo lambrar esse maluco aqui logo Vai ficar maneiro Pô tu não entrou não cara? Cadê esse maluco? Ficou Ficou, tem mais um aqui Acho que ta em cima de mim né Desceu, segunda dá? Desceu de novo? Não, tem um aqui fora também Ah, parou pra pegar bala né É foda quando isso acontece É mané, ta dando play, me surpreendeu aqui já Caiu uma galera ali pro... Pros prédins que eu vou tentar ruxar lá rapidão Pra ver o que que dá Dois meses sem jogar Vamos ver se tem gente ainda pra assistir Vou postar no canal de cortes ai pra ver se tem... Se ainda tem gente que joga isso aqui cara Eu fiquei, tipo todo esse tempo que eu tô sem gravar Eu fiquei sem receber nenhum contato do jogo Vou pegar essa roupinha aqui né, pra ficar diferente Eu não tive nenhum contato com o game cara Eu não vi gameplay, eu não vi atualização, não vi nada Tipo eu falei, não quero saber mais desse jogo, simplesmente isso Vou dar uma pausa e não sei se volto E continuo sem saber se eu vou voltar né Vai depender muito do... Se tem gente jogando ainda cara, não sei Eu sei que tem aquele modo lá né Aquele modo do Evo Ground Qual é o nome dela? Ignição Aí eu devo trazer uma partida pra vocês Se a galera quiser né Eu não sei se o pessoal tá jogando aquilo lá ainda E eu nem conheço nada de lá mano Nossa, que pinada Epa, olha o respeito Sorte que eu tô bot né Se eu fosse no meu... No meu... Porra, o maluquete tá aqui cara Tem... tem dois caras aqui ainda ó Aí foi de ralo Esse aí acho que era o dono do avião Eles misturaram tudo né Tá tudo misturado né cara Árabe... É... BR... Tudo misturado mano no servidor É porque também não deve ter tanta gente jogando né Deve ser por isso também Doideiro O que acontece no PUBG Mobile é maluquice cara Pô... É, tu vai atirar aí? Eu vou atirar aqui também pô Atire um também pô Tu atira ou eu também atiro? Ai tu faz granada eu faço smoke também Pô... Os caras jogam duro mano Duro igual uma pedra Não querem saber de nada Não pode Como é que pode? É uma porra dessa Ali babá do caralho Esse maluco tá aqui hein Não dá cara Não adianta Ah lá Tá em choque liga pro Batman filha da puta Espirou das costas Idiota É mas esse jogo aqui Tá complicado Diz aí nos comentários Vocês ainda jogam cara? Ou só assiste? É isso aí Eu quero saber como é que tá a situação mano Acho que é um maluco ali ó Agora não sei se era bot Ah eu vi a arminha dele ali ó Deixa eu ver se ele vai pular Joga caralho Eita Cadê? Porra tá de sacanagem Caralho é foda né velho O cara tava agachado eu perdi a mira dele Não consegui acertar o tiro no maluco velho Isso é um bot cara jogando Não é nem player eu acho Olha lá Cadê zero? Partida um Que isso cara? Isso aqui é um bot jogando Isso aqui... Caralho Não sabia que bot tava matando não mané Caralho O cara tava agachado Eu não consegui acertar tiro nele Opa isso O bicho nem mirou em mim e me matou Caiu mal hein filho Correi ela nos prédinhos pra pegar o cara que caiu lá Porra Mini 14 automática ainda tá em dia hein rapaziada O que vocês tão achando? Tá dando pra brincar Tô aquecendo só Só aquecendo Chama filhão Gostaram da minha roupinha de mongoloide? Gostaram né? Vocês gostam dessas... Caralho O maluco embrasou com tudo foda-se Ai caiu né? Ai caiu né? O embrasou não foda-se foi de ralo Pô esse carro aqui eu gostei pra caramba dele na moral O carro tá muito top Muito top O carro tá voando baixo Maneiríssimo Tiraram o botão de nitro? Ou será que foi eu que mexi nessa porra? Depois eu vou olhar lá Que isso, que isso Vai com calma aí filho Que isso, que isso Pra que? Ai ficou né? Ficou né filhão? Porra garotão ficou 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 no colinho do pai Caralho que arma é essa aqui? Peguei Eita arma 762 Nossa é tipo uma Rambo Não sabia que eles tinham metido essa arma nova no jogo Eu não vejo nada no game tá ligado? Será que ela é boa? Eita gostosinha de jogar maluco Eita gostei Deixei nos comentários rapaziada Que que vocês acham dessa arma aqui? Se ela tá maneirinha de jogar mesmo ou foi só impressão minha? Um botzinho aqui, vamo ver Caraca a minha tá boa Pô gostoso de jogar com ela achei maneiro Com PC igual o New State aí deu ruim Tá lá Opa oito fiz aqui ó de bandeja pra mim que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Vamo ver se o Spread 4 dela é boa Gostei gostei Aí rapaziada deixa nos comentários tudo sobre essa arma aqui Que eu não sei nada Olha lá o negócio dela ali em vez de tá automático tá 990 que porra é essa? Que bagulho doido cara Pô O último player podia ser O último jogador podia ser player né Se esse jogo aqui fosse 100% player Ou tivesse pelo menos aquele modo da gente jogar É player Olha lá Tá mirando aqui Nossa tomou muito Caralho Acabei com o moleque sem ver maluco Tá lá rapaziada O retorno do ministro Ou pro bicho mobile Deixa aquele like aí E deixa nos comentários se você ainda joga o game Ou só assiste Eu não vou ver se eu vou continuar ou não né Depende de vocês Mas tava com saudade de jogar cara Verdade tava com saudade Tamo junto galera Obrigado aí pela moral Até mais